Em meio a gritos de euforia, chutes e passes de bola, ocorreu na tarde de domingo, dia 9, no estádio Presidente Vargas, a primeira edição da Golhada Solidária. Buscando arrecadar alimentos e peças de roupas para pessoas carentes, a iniciativa busca unir a paixão do povo brasileiro, que é o futebol, e o espírito de solidariedade. Um projeto dando continuidade da minha final da mãe, faz 11 anos, ela não está mais presente entre nós, e ela fazia muito isso aí antigamente nas vilas, e eu achei interessante, através dos ídolos profissionais, ele está em Santa Maria presente, e nós poder fazer o mínimo de cada um de nós será muito para uma pessoa carente que necessita. Então, o meu objetivo é totalmente sem fim lucrativo algum, apenas tentei procurar apoiadores e empresas para com que eu conseguisse fazer os pagamentos dos atletas que se deslocaram até Santa Maria. Muitos deles, entre Perdigão e Gabiru, eles poderiam estar em um outro evento em Curitiba e resolveram estar em Santa Maria, porque eles adoram o povo santamarense, o carinho que tem, assim como o Arius, que se deslocou de Santa Catarina para estar presente. A questão do Paulo Nunes já foi uma questão que a televisão, a TV Globo não liberou ele, gostaria muito de estar aqui conosco também, mas infelizmente não aconteceu. Mas o nosso objetivo é esse aí, é trazer o povo, o esporte, aonde ele estiver, ele está muito bem angarado, e a gente quer o objetivo de fazer essa primeira goleza solidária, dando segmento para muito tempo, para muitos anos aí, e quem sabe também futuramente possa ter mais apoiadores, mais pessoas que queiram abraçar essa ideia, e a gente possa fazer dando segmento no segundo, terceiro, quarto, assim sucessivamente. A parceria, primeiramente, entre o Banco de Alimentos e a FUVESMA, ela se deu pelo fato de notarmos que em Santa Maria a gente tinha um problema muito grande, que era a participação das pessoas em eventos sociais. E aí, por meio disso, o Miguel, que faz parte da FUVESMA, resolveu criar a primeira goleada solidária, com o objetivo de auxiliar algumas instituições. E aí, por bem, ele acabou escolhendo o Banco de Alimentos, porque é uma entidade séria, que já desenvolve um trabalho na cidade de Santa Maria. Com o apoio da Câmara de Vereadores, Banco de Alimentos e a Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria, a FUVESMA, O jogo contou com a presença de Adriano Gabiru, Perdigão, Índio e ex-jogadores do Inter, além de membros da Casa Legislativa de Santa Maria. A importância dessa primeira goleada solidária de Santa Maria, que tem apoio da Câmara de Vereadores, é importante porque realmente a questão é da cidadania, que é a grande função da Câmara de Vereadores, é levar a Câmara de Vereadores ao povo. E nada melhor que numa campanha solidária, para que a gente possa arrecadar e trazer mais conforto às pessoas que precisam, os mais vulneráveis. Aquele espírito de solidariedade, que é anual, está demonstrado, é aquele reflexo que dá hoje na primeira goleada solidária. Onde vem os nossos jogadores, o Inter, o Ari, o Superdigão, aquela figura incrível, o Índio, tantos outros jogadores, o Gabiru, que deu o campeonato mundial para o Inter. Mas acima de time, acima de qualquer questão do time, Santa Maria é uma cidade de solidariedade. Há pouco tempo atrás, deu aquele temporal lá na Fronteira Oeste, que pegou Alegrete, Rosário, São Gabriel, Uruguaiana. Nós pegamos todo o material que nós tínhamos aqui, de alimentos, de agasalhos, e encaminhamos lá para a Fronteira Oeste. Como agora a gente está na campanha do agasalho, onde a gente pegou a campanha do agasalho do Estado e do Município, e unificamos numa só. Então esse espírito de solidariedade, ele tem, sim, contagiado toda a cidade. A campanha do agasalho se estende até o dia 12 de julho, sendo possível entregar as roupas no cabinete da presidência da Câmara. O horário de expediente é de segunda a quinta das oito horas ao meio-dia, e uma e meia às cinco e meia, e sexta a partir das sete e meia à uma e meia da tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto